Olha o que que virou a minha brincadeira aqui, olha que delícia, deixa eu ver, olha você fez uma compra, olha esse o que é, um espantalho, deixa eu mostrar, olha a câmera tem que vir aqui que eu não posso tirar do lugar que eu vou desarrumar o espantalho da minha princesinha, olha, você tá vendo Lourdes? Vamos ver se eu consigo, olha o espantalho, parece um cowboy americano, aí fizeram uma homenagem para mais você, olha aqui de cima, mais você, mais você aqui, você tá fazendo uma fogueira, estamos fazendo uma fogueira, tem uma careta, estamos começando a fazer uma careta aqui, falta o cabelo, a perica, é sim, claro, olha o cabelo, olha o cabelo, olha o cabelo, olha o cabelo, olha o cabelo a peruca,